Então apareceu mais um traço do caráter violento, fascista, machista do esfaqueado seu Jair Bolsonaro. Esfaqueado eu não digo isso aqui com nenhuma ironia, digo até com tristeza, mas lamento porque ele mesmo gerou esse ódio de esfaqueamento contra ele e por pouco, por poucos milímetros não o matou. Mas o São Jair Bolsonaro, conforme denúncia da Folha de São Paulo, do campo da direita, ele tentou fuzilar a sua ex-esposa Ana Cristina. Ana Cristina Siqueira Valle, que se refugiou na Noruega para fugir da tentativa de fuzilamento. E o termo dele, ele adora fuzilar as pessoas, ele adora falar e fuzilar as pessoas. Teria que dar uma olhada melhor na história deste homem, se entre a fala e o fato do fuzilamento, houve alguma coisa no seu passado. Mas o seu Jair Bolsonaro, então, aparece como aquele que tentou fuzilar, disse que fuzilaria, que teria vontade de fuzilar a dona Ana Cristina Siqueira Valle. E aí, senhores padres, padre Ricardo, Paulo Ricardo, o Paulo Marcelo Tenório, que reza de costas para o povo em latim, e o padre Cleide Marmoreira, da Canção Nova, cheio do Espírito Santo, que apoia o Bolsonaro. O que vocês dizem disso? Alguém que tenta, que sente vontade de mandar fuzilar a ex-esposa. Primeiro porque houve uma divergência política, ela que se elegeu vereadora, e deixou de votar nos projetos, nas ideias mirabulantes e fascistas de Jair Bolsonaro. Foi aí que ele rompeu o casamento, segundo ele diz. E depois, por divergência e correlação lá, cuidado do filho menor. Talvez seja um desses aí que ganhe muito dinheiro no poder público. Mãe dos filhos dele que vivem agarrados nele e no Estado brasileiro para ganhar dinheiro, dinheiro público. O que dizer de um homem desses que se cuidar da Presidente da República, hein? Machista que não sabe lidar com a divergência. Não sabe dialogar. Não respeita o outro, não respeita as mulheres. Quem ameaça fuzilar a ex-esposa e que ameaçou de estuprar, e só diz que não estupraria porque ela não merecia, e há uma mensagem implícita aí nessa frase, de estupro, a deputada Maria do Rosário, de Porto Alegre, deputada federal, e que chama uma jornalista de idiota. O que dizer? O candidato que expressa incapacidade afetiva e que tem muito mais... intolerância que o torna odioso é o candidato a vocês. Esse candidato violento, que é pai desse outro bolsonarinho aí que foi ao Twitter, também fazer ameaças ao movimento, ele não, até com um saco plástico de uma figura humana com a boca aberta, morrendo, sufocada, sem ar. Figura da ditadura, símbolo da ditadura. Quem passou lá pelos porões da ditadura, passou por esse saco plástico, morrendo, sufocado. Quem gera isso? Seus padres e pastores, pastores que pregam o ódio, não é o candidato a vocês? Prestemos atenção. Aqui não é como alguém veio, veio, e eu excluí, aqui no canal, fez um comentário dizendo que, a vida, briga de casal, e ameaça de fuzilamento de mulher, é coisa íntima, não interessa discutir, como parte da candidatura Jair Bolsonaro, interessa sim, interessa, porque não é só esse o caso, e esse caso é gravíssimo, ameaça de fuzilamento de uma mulher, que teve que fugir, para um país europeu, para evitar ser morta. Temos que pensar bem, então eu apelo aqui, aos fanáticos, aos bolsonarianos, aos bolsonaristas, aos fascistas, aos fundamentalistas, e principalmente aos ignorantes, que entram nessa marcha, achando que essa é a proposta, armar a população é a proposta, criar desemprego no país, é a proposta, como ele mesmo sugere, o seu economista lá, que ele quer como ministro da economia, o seu Paulo Guedes, acabar com a Previdência, acabar ainda mais com o que resta, no pouquinho que resta, os direitos dos trabalhadores, quem acha que esse é o caminho, repense o seu voto, repense o seu apoio, porque aqui nós temos a aparência de sangue nessa candidatura, não é por nada que esse mal se voltou contra ele, um homem que ameaça de morte e de fuzilamento, a mãe dos seus filhos, ameaça uma mulher que tem que se mudar de país, e que se torna candidato ao presidente, tem que repensar, a responsabilidade é de quem admira esse homem, de quem promete votar nesse homem, padre que defende esse homem, também está muito mal na parada, tem que pedir licença e afastar do ministério, pastor que vai para o púlpito defender esse homem, como um pastor presbiteriano, um amigo meu mandou um vídeo, presbiteriano que teve pastores, torturadores, capelães militares que torturaram, pregavam na igreja, depois iam para as sessões de tortura, torturaram as pessoas, tem que repensar, as pessoas das igrejas tem que repensar, nesses padres, nesses pastores, que apoiam um homem como esse, que ameaça a esposa de fuzilamento, assim como ameaça petistas de fuzilamento, depois ele acha que é brincadeira, assim como ele fala mal dos quilombolas, assim como ele fala mal dos negros e negras, assim como ele fala mal dos pobres, e a gangue dele, os apoiadores dele, chamam os povos que usufruem de um direito da Bolsa Família de bolsa esmola e de vagabundos, tem que repensar, não é possível, quem vota na indignidade indigno se torna, quem vota num fascista se tinge do fascismo, quem vota num violento, é porque tem também traços violentos, quem se inclina para o lado da sujeira, se é suja também, abraços críticos, fraternos, enquanto pensamos bem no que nós faremos, no dia 7 de outubro. Participe diretamente do nosso canal, e curta este e todos os vídeos que aqui publicamos, inscreva-se em nosso canal, é uma forma de participar também, acione o sininho para receber as novidades, e os novos vídeos que aqui postamos, compartilhe, compartilhe, compartilhe com cada vez mais pessoas, os nossos vídeos daqui, e colabore, olhe para esse banner aqui, copie o link que aparece, e vá lá no nosso blog, cartasprofeticas.org, e faça a sua colaboração, contribua com esse trabalho raro, com esse trabalho importante, de análise das notícias, e dos fatos obscurecidos, para a maioria da opinião pública. Muito obrigado, e o nosso abraço, agradecido e carinhoso, a cada um, a cada uma de vocês.